E aí gente, tudo bom? Outro campo de batalha, mesma merda. E aí gente, tudo bom? Boa tarde. Oi. Primeira partida minha é do jeito, então... Se eu não tiver aí no ritmo, perdoe de tentar fazer o meu mato. Ah, vinha também. Oi. Tá bom. Chuchu, Beliana, no cardinal. Vambora, 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 vambora. Revelando área. Revelando área. Opa. Oxe, maluco. Tô com a espalha. Lá vai. Ativando o drone. Bem na vida. Ah. 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 Spike no chão. Peguei Spike. Morreu. Arma. Recarregando. Spike plantada. Localizando. Recarregando. Recarregando. Fiquem firmes como a corda do arco. Pois eu vejo. A batalha é isso. Economizando. Por isso só segurar os hotboards. Bem aqui. Bem perdido. lançamento. Fumaça ativa. Simulante ativo. Recarregando. Pega a sucesso aqui. Elimigo pode atacante. Pardão mesmo. É. Ah, eu sou Spike no chão, ah. Essa é um ínimo. Tô com a Spike. Ok, uma pauzinha. Boa. Não deixe o meu sorriso te enganar. Eu levo isso muito a sério. Vem aqui. Tô muito bom nesse mapa nosso. Venham ao desconhecido. Revelando área. Aqui. Tem que colar. Para quieta. Cuidado. Lançando fumaça. Dentro e costas, encosta. Spike no chão, B. Último jogador. Revelando área. Estão aqui. Essa é um ínimo. Exterminei. Estou colaborando. Nossa, quatro. Uma bala por inimigo é o suficiente, sim? Primeira partida do dia, vocês já sabem como que é, né? Merda. Vamos nessa. Lançando fumaça. Fumaça ativa. Dardo de choque. Dardo de choque. Não se mete comigo. Tem paz, tem paz, tem paz. Aqui. Ela pode vir muito aí. Decolar. Lançando fumaça. Vai plantar. Descate, descate, descate. Eu gosto. Bem aqui. Estimulante ativo. Inimigo no ar. Pronto. Opa. Sem carro. Inimigo no ar. Abram o céu. Boa, boa. Boa, boa. Capta, é um menino. Feito, amei, também. Vai cá. Precarregando. Eles revelaram as frac... Alguém tem dinheiro? Não fez, senhor. Obrindo lá. Quê? Merço. Não foi. Valeu. Bora, rapaz. Me dá a spike aí. Descate aí. Pronto. Valeu. Boa, rapaz. O outro ovo. Localizando. Lançando fumaça. Vai. Ativando o drone. Estimulante aqui. Cuidado. Inimigo no ar. Sem coxa. Sem coxa. Outro pronta. Tô na sua cola. Subindo. Nossa, eu ia usar o poder lá. Inimigo no escala. Último jogador vivo. O cara entrou regaçando, hein? Tá regaçando. Magistrado. Parece que esses estranhos me querem morrer. Não somos primeiros. Deve estar em segundo lugar. Vou ficar no do coço. Bem aqui. Lá, 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 lá. Revelando a área. Olha essa. Ativando o drone. Lá, vai. Fiqueando visão. Vários. Sou o caçador. Vai de plantada. Bora lá, time. Você não usou. Lardo de choro. O nosso ativa. Estimulante aqui. 150 dólares no homem. Não morreu. Inimigo. Ah. Tá fora. Devagar demais. Cuidado aí. Aqui. Último jogador vivo. Ah, vagabondo. Essa é ruim, inimigo. Móximo. Tá em cima, lá. Lá, dele. Clote. Ele é forte e pronto. Boa. Boa. Não se segura. Vai, 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 vai. O massa localizando. Recarregando. Vai, ó. Corandei da bota. Porra, eu vou me acarregando. Deixa eu não... Vem aqui. Desenvolvido. Cuidado com os olhos. Resta um, inimigo. Desenvolvido. Calma aí. É isso. Ih, é bem comodo. Valeu, rapaz. Dá, me dá. Fim, acaba com o... Nossa, eu quero. O que eles estão fazendo lá, quando a coisa não dá certo, larga a mão de uma vez. Economizado. Eu quero, adoro. Pode ferir isso. Não, pessoal, mas não. Bora arrebentar mais. Spike aqui, Spike aqui. Revelando a área. Cuidado. Cara, isso é o medo. Spike no chão, A. Tudo lá. Essas armas são ok, mas também levarei as minhas. Sem ofensa. Obrigado. Aqui. Manda uma entreguinha aí. Economizado. Com boa. Vamos ver. Eles estão muito mortos. Tão bem da arma de... Localizando. Lançando o futebol. Vem aqui. Estimulante aqui. Decolar. Inimigo. Armadilha construída. Posta. Tudo tá com fênix. Isso é... Inimigo no B. Isso é muito divertido. Pronto. Vem aqui. Vai, eu só. Você não matará, meus aliados. Vai plantado. Ah, matou lá, rapaz. Bota ele pra morrer, rapaz. Mata todo mundo. Essa é um inimigo. De primeira. Está bem. Boa. A escolha da arma é tão pessoal. Não diga-me que arma usas e te direi quem é. Alguém disse que te operei. Não entendi? Alguém disse que te operei. Eu não, cara. Alguém tem? O quê? Disque de operei. Preciso de equipamento. Alguém tem dinheiro? Obrigado. Pô, esse filme eu também tenho. Inimigo no B. Dropa aqui, Spike. Marquei. 186 no logo. Spike caiu. Dardo de choque. Inimigo no B. Peguei, Spike. Tá bom, sua cozinha. Inimigo no B. A. Inimigo no A. Já era. Mas é errada. Oh, não. Estimulante ativo. Inimigo no A. Bora lá, time. Se não estiverem indo bem, tentem de novo. Temos que manter as aparências. Oi, deixa eu jogar com esse linha de arma de Operator aí, meu patroão. Aqui. Vamos caçar. Os caras ficam acanhando isso aqui, rapaz. Peguei, Spike. Inimigo no A. Inimigo no A. Vem aqui. Aqui. Vai. Vai. Cuidado. Ultimate não tá pronto. Subiu. Spike no chão. Spike no chão A. Gastar minha mão. Localizando. Já era. Imaugher. Última rodada deste tempo. Vai tudo pro saco depois disso. Vamos gastar. Preciso de entrega. Obrigado. Aqui. Cuidado, gente. Pô, deixa o Operator aí pra mim, é trota. Lançando fumaça. Localizando. Opa! Valeu. Encontrei. É, fica aí. Guardo de choque. Pronto. Continuando visão. Recarrega. Páculo no céu. Ultimate não tá pronto. Inimigo. Inimigo. Nossa. Tem uma barra que nem vi como. Vai. Plantado. Vem aqui. Rapaz. Você até pronto? Eu sou o caçador. Eu vou matar na faca. Eu vou matar na faca. Não sou o marqueiro. Preciso de matar na faca, rapaz. Troca de lados. Inimigos. Olhos abertos. Olha, gente. Eu vou defender a B aqui. Pode crer. Vou defender a B. Bora, rapaz. Não foi pra isso que eles se alinaram. Subindo. Recarregando. Tudo A, tudo A. Tudo A, tudo A. Inimigo no A. Deu uma aposta então, né? Inimigo no A. Spike plantada. Noventa homens. Essa é um inimigo. Inimigo no A. Tá do aí. Faleceu, rapaz. Olha, se a gente morreu dois nesse ataque. Faleceu, fale... Vamos ver. Vamos ver. Que loucura. Parece que não acaba nunca. Mais alguém tá achando isso? Ah, sou eu? Então tá. Manda uma entreguinha aí. Será louco para o cara, hein? Entreguem a cara. Opa, ganhou. Vitória dos defensores. Quem deve ter se vendido é... 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 É que morreu duas vezes. O Oco. É que morreu duas vezes. 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 É que morreu duas vezes.